Fala, Gabarita Geo, tudo bem? Professor Geangrafia, em mais uma aula mega importante para sua preparação, nós vamos falar de teorias demográficas. São estudos criados para entender a dinâmica populacional, por que está crescendo, por que está diminuindo a população e, claro, as consequências do crescimento ou do decréscimo. Nós temos três teorias que são importantes para as provas do Enem e dos principais vestibulares. A teoria Malthusiana, a Neo-Malthusiana e a Reformista. Nós vamos passar por uma introdução inicial para depois discutir essas três teorias que adoram aparecer nas provas. Primeiro ponto, você tem que entender que a população mundial está crescendo, mas em um ritmo desacelerado. De 1970 a 2012, nós tivemos um decréscimo de 2,1% para 1,1%. Tá, Gea, mas por que dessa desaceleração do crescimento populacional? Primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte, é o êxodo rural. Então, nesse período, você tem a intensificação da saída do campo para a cidade. Ao chegar na cidade, o que acontece? Você precisa trabalhar para sobreviver e trabalho remunerado, ali na ótica do capital, no qual você vai entregar sua força de trabalho a troco de um salário e esse salário, você vai comprar alimento, você vai pagar educação, saúde, cultura, transporte, segurança. É aquilo, as cidades é a materialização do capital, no qual você precisa de dinheiro para sobreviver. Se você não tem dinheiro, você é marginalizado, você é excluído dentro da cidade. Quando as pessoas viviam na área rural, ali praticavam a subsistência, plantar para comer. E tudo aquilo que a cidade nos oferece não era tão importante lá no campo. Você tinha uma vida muito mais simples. Tudo isso aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, no qual o mundo começa a se articular de uma outra forma. Nós temos aí a Revolução Verde, que condiz com a mecanização do campo, obrigando as pessoas a deixar as pequenas e médias propriedades em direção às cidades. Você tem uma urbanização dos países em desenvolvimento e dos países pobres. Você tem uma industrialização desses países, como é o caso do Brasil. É só pegar governo JK e período militar, o tanto de indústrias que chegaram ao Brasil e como as nossas cidades cresceram desordenadamente a macrocefalia urbana. Tá, Gê? Vem morar na cidade, agora eu tenho que trabalhar. O que isso tem a ver com a queda da taxa de natalidade? Tá, Gê? Mas o que é a taxa de natalidade? É simples, gente. É número de nascidos vivos por mil. Então, nasce mil crianças e aí você faz ali uma análise. Ó, nasceram vivos 900 crianças, por exemplo. Tudo bem? Tá, Gê? Mas nascido vivo, como assim? Tá, quando a criança nasce, você tem o pediatra e o obstetra. O obstetra faz o parto, entrega a criança para o pediatra, o pediatra vai verificar se a criança está viva e aí vai emitir um relatório de nascido vivo para o pai poder registrar a criança. Nesse momento, ela já contabiliza nessa taxa de natalidade. E a taxa de natalidade nada mais é que o reflexo da taxa de fecundidade, que é número de filhos, guarda isso que é importante, por mulher. Olha como diminuiu. Em 1970, você tinha seis filhos por mulher em média. Em 2012, dois. Então, você tem um mundo se transformando num planeta de concreto, de cidades, e isso reverberou na taxa de fecundidade? Como assim? Pessoal, o que eu falei ali no início? A cidade, você precisa trabalhar para sobreviver. Porque uma pessoa trabalhando vai conseguir sustentar a família? Não. Então, você tem os outros atores familiares sendo inseridos no mercado de trabalho, no caso, as mulheres, que no campo, dentro daquela sociedade patriarcal, o homem trabalhava, a mulher cuidava da casa e dos filhos. Agora, não. A mulher tem que trabalhar, cuidar da casa e cuidar dos filhos. A jornada tripla da mulher, que não mudou. A gente está já no século XXI. E a coisa não melhorou. Mas vem aqui, vamos voltar para a nossa análise. A mulher no mercado de trabalho, quando a mulher engravida, sobre o olhar do dono da indústria, sobre o olhar do dono do comércio, isso é bom? Não. Porque ele vai falar, essa mulher está grávida, ela vai produzir menos, daqui a pouco ela tem uma licença maternidade. Então, eu não quero contratar ela. Dentro dessa dinâmica urbana, de expansão do trabalho assalariado, da expansão do capital no mundo pós-segunda guerra mundial, você teve um pacote para colaborar com isso, que foi o pacote fornecido pela ciência. E nesse mesmo momento, nós temos o quê? A criação de métodos contraceptivos, principalmente a pílula. E isso vai refletir diretamente na taxa de fecundidade. Por quê? A mulher, ela quer continuar trabalhando. A sociedade está pressionando ela, olha, você tem que trabalhar, você não pode ter filho. Então, ela vai e utiliza dos métodos contraceptivos e, principalmente, a pílula, porque é mais fácil ela ter esse controle. Fora que agora, na cidade, nós estamos falando aqui de um planeta de concreto, filho é custo. Quando vivia no campo, para para pensar, era mão de obra, quanto mais filho, melhor para trabalhar na roça. Então, você tinha lá, ah, eu tenho 10 filhos. Eles estão na lida, diariamente. É plantar para comer, plantar para pequenos comércios. A questão do consumo é muito pequena. Quando você vive no campo, principalmente naquele momento, década de 40, 50, 60, do nosso recorte temporal de análise. Quando você vem para a cidade, essas crianças, elas não podem trabalhar numa indústria. Elas não podem trabalhar no comércio. você tem uma outra legislação. Não é uma legislação muito mais flexível, como existia no campo. Então, essas crianças ficam em casa. E quem vai ter que custeá-las é a mãe e o pai. Então, o que você já internaliza na sua mente? Quanto mais filhos, maior o gasto. Olha que dado interessante. Em 1970, nós tínhamos 10% das mulheres utilizando métodos contraceptivos. Em 2012, 63%. Isso reflete aqui. Nós estamos focando uma análise Brasil. Se a gente for para uma análise Japão, se a gente for para uma análise Rússia, você vai ter um número menor aqui da taxa de fecundidade. Bora continuar analisando. Nos países em desenvolvimento, você, em 2011, tem 5,7 bilhões de pessoas. Em 2050, olha aqui, 7,9 bilhões de pessoas. Tá, Jean, mas o que é um país em desenvolvimento? Não é um país pobre e não é um país rico. É um país emergente. É um país que tem um produto interno bruto, PIB alto, e essa riqueza vem principalmente da exportação de commodities, mas tem os indicadores sociais baixos. Por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando eu falo de um país rico, ele vai ter um PIB alto e vai ter o IDH alto. Quando eu falo de um país pobre, ele vai ter um PIB baixo e uma taxa de IDH também baixa. No caso aqui, você tem o equilíbrio. Já é o segundo mundo? Não. Lá na Guerra Fria, nós dividimos o mundo em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Os capitalistas, os socialistas e os países pobres. Aqui, nós temos esse grupo em desenvolvimento ou emergente. Para ficar mais fácil e para vocês lembrarem para as provas, é o famoso BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e Sud-Africa, ou África do Sul. São os países que tiveram destaque no início do século XXI, quando os países centrais estavam em crise por conta da bolha imobiliária que atingiu eles. Esses países surfavam a alta das commodities. É aquilo. A crise chegou nos emergentes como uma marolinha e nos países centrais como uma tsunami. Bora lá. Quando nós falamos de população absoluta, o que é a população absoluta, Jean? É a população total de um país, independente da área. Quando eu falo de população relativa ou gabarita gel, presta atenção, ou densidade demográfica, eu falo de população por área. Então, eu vou delimitar que em determinado lugar da cidade vivem 100 pessoas por quilômetro quadrado. Outro lugar vive 10 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é a densidade demográfica e você vai falar se o país é povoado ou não. Populoso? População absoluta, total do país, independente do tamanho. População relativa, população por área. se o país ele é povoado. O Brasil é um país povoado? Não. Você tem uma concentração populacional do litoral a poucos quilômetros em direção ao interior e nas capitais. Nós temos grandes vazios demográficos. Onde ficam esses vazios demográficos, Jean? Principalmente no norte, mais especificamente na região amazônica. Aqui eu trouxe um dado importantíssimo que mostra os 20 países mais populosos do mundo. É um dado da Organização das Nações Unidas em 2020 e 2100. Olha que boa cara de questão essas análises aqui. Então nós temos a China com 1 bilhão 439 milhões. Depois nós temos a Índia com 1 bilhão 380 milhões. Um ponto importante para a gente discutir aqui sobre esses dois atores que praticamente dominam a totalidade da população no mundo de 7 bilhões. Eles têm aí mais de 3 bilhões de habitantes. A Índia, esse número aqui, pode variar para cima por conta da dinâmica cultural e de distribuição espacial do território indiano. Você tem muitas vilas na Índia que não é feito ali o registro das crianças. Eles vivem ainda praticamente há 3 séculos atrás essas localidades. A China, nós temos aí a questão da política do filho único que era mais firme e houve aí uma flexibilização nos últimos anos. Depois nós temos aqui a população dos Estados Unidos com 331 milhões de habitantes com uma participação muito grande de imigrantes. A Indonésia que é um pequeno país mas uma população gigante de 273 milhões de habitantes. Quando eu falo pequeno país é extensão territorial. o Paquistão com 220 milhões de habitantes ultrapassou o Brasil. Lembro você que Paquistão e Indonésia são países islâmicos. E olha aqui o sétimo colocado a Nigéria que em breve também vai passar o Brasil tem 206 milhões de habitantes também é um país muçulmano. Então essas políticas de controle de natalidade é muito mais complexo. porque os preceitos da religião islâmica falam o seguinte você tem que ter filho você tem que constituir família esse negócio de métodos contraceptivos na família do outro e não na família muçulmana. No caso da França você vai ter franceses com até dois filhos por família e imigrantes chega aí a quatro cinco imigrantes sim imigrantes muçulmanos que saíram de ex-colônias francesas e migraram para a França. Depois nós temos aqui a Rússia o México o Japão também com uma densidade demográfica alta e o Brasil com seus 212 milhões de habitantes. Se você analisar a outra tabela aqui 2100 você percebe aqui a Índia ultrapassou a China mas o crescimento indiano ele foi bem devagar em comparação se a gente volta lá em 1920 até 2020 que o crescimento foi muito acelerado no caso a China você teve o que uma redução da população então quer dizer o que que a China vai passar por um decréscimo populacional por conta de políticas de incentivo a ter um número menor de filhos associado a uma melhoria da qualidade de vida do chinês os chinês saindo da área rural indo para a área urbana dentro daquela discussão nossa anterior cidade é custo manter uma família muito grande isso hoje no mundo do capital é muito complexo e como a China passa por esse processo de êxodo rural muito intenso até hoje tende a reduzir a população depois nós temos aqui o sprint da Nigéria um país muçulmano uma grande parcela da população é muçulmana com 732 milhões de habitantes lembrando também que a Nigéria grande parte dela é rural principalmente o norte da Nigéria que é muçulmano então tende a ter famílias maiores os Estados Unidos continuam um crescimento Paquistão Congo olha outro país africano perceba aí a chegada dos países africanos olha aqui e Angola ultrapassando o Brasil aí o cenário que 2100 o Brasil tenha 180 milhões de habitantes uma redução também um decréscimo populacional pensando num cenário equilibrado e não cenário pandêmico um cenário de guerras que aí você vai ter uma outra concepção de análise continuando aqui em 1950 nós tínhamos 2,5 bilhões de habitantes em 2012 nós temos 7 bilhões de habitantes então aqui em 62 anos olha isso mais do que dobrou a população mundial que absurdo né então quais são as regiões que nós tivemos o maior crescimento populacional África Ásia e América Latina que antes correspondia a 68% da população mundial agora correspondem a 80% da população mundial presta atenção nesse ponto que eu vou trazer aqui África Ásia e América Latina é onde estão a grande maioria dos países pobres Jean onde fica América Latina é do México para baixo por conta da constituição cultural se eu for pegar por conta da formação geológica geomorfológica climática da geografia física o México está na América do Norte junto com Estados Unidos e Canadá só para você ter uma ideia a China e a Índia a dupla de mais de um bilhão de habitantes corresponde a 36% da população mundial isso significa muito exército de reserva para o capital por isso que esses dois países são as fábricas do mundo hoje já os países desenvolvidos em 2012 a população correspondia a 17% e em 2050 14% aqui nós estamos falando dos países centrais principalmente os países da Europa a Austrália a Nova Zelândia o Japão a Coreia os Estados Unidos e o Canadá tudo bem? vem aqui tá Jean tudo isso que você me falou é o que? essas porcentagens 2,5 bilhões 7 bilhões corresponde a 80% África Ásia América Latina corresponde o que? a isso ao crescimento demográfico o crescimento demográfico nada mais é que a soma do crescimento vegetativo e da taxa de migração a gente vai ver uma aula mais aprofundada sobre esses dois conceitos aqui no módulo de população de análise demográfica só pra começar a introduzir o que que é o crescimento vegetativo nada mais é que a diferença da taxa de natalidade número de nascidos vivos por mil menos a taxa de mortalidade número de pessoas que morreram independente da morte nós não estamos falando apenas de mortalidade infantil desde a antiguidade lá desde a Grécia Platão Aristóteles se preocupa com esse crescimento demográfico porque a principal discussão é até quando os recursos naturais do planeta vão suportar a pressão de uma população em constante crescimento até quando nós vamos conseguir produzir alimento para essa população será que a população cresce de uma forma que o crescimento da produção de alimento não acompanha é isso que lá na Grécia já se discutia e Platão Aristóteles falava o seguinte nós precisamos aumentar as áreas de produção agrícola por conta do crescimento populacional porque lá na Grécia antiga nós estamos falando de uma agricultura arcaica nós estamos falando de uma região de um solo pobre você não está falando aqui de uma agricultura moderna do agronegócio de manejo do solo de maquinários de transgênicos de agrotóxicos estamos falando aqui de um outro cenário de mundo será que esse cenário pensado lá na antiguidade clássica ele cabe a uma análise atual ou melhor ele cabe a uma análise pós segunda guerra mundial quando nós temos o pós segunda guerra mundial o desenvolvimento da ótica capitalista ele acelera ele acelera como Jean a partir dos Estados Unidos que é um dos vencedores da segunda guerra mundial e a ideia dos Estados Unidos é que não acontecesse outra guerra e sim o mundo se transformasse no mundo consumidor e o mundo consumidor de produtos estadunidenses para isso os Estados Unidos vai criar vários mecanismos para o mundo se tornar o mundo do consumo ele vai fazer a conferência de Bretton Woods que você já deve ter assistido aula aqui no Gabarita Gel se não é importante para entender quando o ouro deixa de ser a moeda pareável com as demais e passa seu dólar estadunidense nós temos a revolução verde a revolução verde vai intensificar o êxodo rural consequentemente a urbanização e quando as pessoas vão morar na cidade o que elas precisam consumir produtos e esses produtos são de empresas estadunidenses então o crescimento populacional para os países centrais pós segunda guerra mundial não era olhado de forma ruim por quê porque aumenta o mercado consumidor quanto mais pessoas nascendo mais gente para comprar produto mais gente para trabalhar para produzir esses produtos a ótica do capital o explorado explorador ou você nasce o explorador ou você nasce o explorado tá e dentro dessa nova ótica que estava sendo inserida no mundo um inglês chamado Thomas Malthus economista e não geógrafo cria a primeira teoria demográfica que se chama teoria Malthusiana fica ligado que é isso que pode aparecer na sua prova se não ocorrerem guerras epidemias desastres naturais a população tenderia a duplicar a cada 25 anos cresceria portanto em progressão geométrica então a população sairia de 1 milhão para 2 milhões para 4 milhões 8 milhões 16 milhões e vai indo um crescimento geométrico que aumentaria sem parar porque quanto mais pessoas nascendo mais pessoas vão nascer e isso a cada 25 anos e o Malthus falava o seguinte que o crescimento da produção de alimentos ocorreria apenas em progressão aritmética de 2 para 4 para 6 para 8 para 10 para 12 para 14 então não conseguiria acompanhar o crescimento da população fora que você tem o limite de produção por conta da extensão territorial dos continentes esse cenário levaria a fome e a guerras a epidemias as desastres e a terra andaria para trás foi o que um cenário catastrófico plantado por Malthus e Malthus era um pastor anglicano então ele não podia falar assim para a população gente vocês não podem ter filho não tem que ter controle ele não podia falar isso então qual era a fala do Malthus olha se você tem terras para cultivar você pode ter mais de um filho se você não tem terras para cultivar você não pode ter mais de um filho as previsões de Malthus não se concretizaram por que olha a outra questão de prova primeiro ele esqueceu disso aqui tecnologia tecnologia a tecnologia no setor agrícola vai aumentar a produtividade o que há 100 anos atrás nós produzíamos em um alqueire de terra hoje nós produzimos 20 vezes mais no mesmo alqueire de terra no momento que nós incrementamos o nosso processo produtivo com tecnologia fertilizantes adubos tratores sementes selecionadas nós aumentamos a produtividade então ele exclui esse avanço fora rei Malthus você derrapou você analisou apenas uma região e fez aí um prognóstico global deixou de colocar ali na análise fatores culturais fatores climáticos fatores geográficos além que a pesquisa foi feita em área rural e não em área urbana lembro você que o processo de urbanização principalmente da Europa já se dava início lá no século 18 tá Jean mas então se não é o aumento da população que leva a fome o que que é é a má distribuição de renda e de alimento hoje nós produzimos alimento para alimentar toda a população mundial qual que é o problema é que fica concentrado em determinados produtos na sua grande maioria industrializados para alimentar a ciranda do capital se concentra em alguns países e não na totalidade dos países países da África América Latina e grande parte da Ásia ainda não estão inseridos nesse consumo mais facilitado como é o consumo dos países centrais nós temos também o desperdício de alimento gente para para pensar o Brasil ele poderia erradicar fome dentro do seu país mas não você tem fome ainda dentro do Brasil mas como assim o Brasil é um país de grande extensão territorial mas nós produzimos gêneros alimentícios de consumo diário na sua totalidade em todo lugar produz ali batata tomate feijão não nós temos o que as commodities de exportação principalmente a soja o milho e a cana é só lembrar o estado de São Paulo ele produzia vários gêneros alimentícios de consumo diário ele deixa de produzir laranja tomate em grande quantidade e passa a produzir cana é um mar de cana até o café que era a cultura mais tradicional do estado de São Paulo ela começa a perder espaço para a cana que vai estar dentro aí de uma ótica do capital da transformação da cana em açúcar e em álcool a outra teoria é a neo-malthusiana a nova teoria malthusiana discutida em 1945 na conferência de São Francisco nessa conferência se discutiu estratégias para que não ocorresse uma nova segunda guerra mundial aliás uma terceira guerra mundial e o foco era diminuir a desigualdade porque a desigualdade social foi um dos combustíveis que levaram a guerra os países pobres tinham posicionamento eles falavam o seguinte nessa conferência temos que diminuir as vantagens comerciais que os países centrais tem em cima dos países pobres e diminuir a evasão de riquezas dos países pobres para os desenvolvidos então as próprias commodities ouro diamante petróleo que são usurpados desses países pobres ou por próprios governos ou empresas que representam esses países tá os países óbvio que os países desenvolvidos não aceitaram nessa toda essa discussão de diminuir o lucro dos países centrais ele fala o seguinte olha gente a fome a pobreza a desigualdade que existe no mundo não é culpa nossa não é culpa das nossas empresas que estão instalando aí nos países mais pobres e utilizando a mão de obra barata tudo envolve olha aqui é porque vocês tem uma população muito jovem isso aumenta os investimentos sociais com isso vocês não conseguem investir em infraestrutura então vocês não têm uma indústria competitiva vocês não investem nos setores agrícolas aumentando a produção aumentando a produtividade e com isso tendo uma melhor distribuição de alimento vocês não investem em desenvolvimento de tecnologia por quê? Vocês têm que investir em saúde educação muitos dos países estão em guerra têm que investir em segurança em segurança vocês são países mais pobres têm governos corruptos então eles tiram deles da reta aí vai falar que isso reduz a renda per capita o que é renda per capita eu pego o PIB toda a riqueza produzida por um país por um determinado período nos três setores da economia primário secundário e terciário e diminui pela população quando você tem um crescimento populacional e um decréscimo do PIB você vai ter uma renda per capita muito pequena e eles falam o seguinte olha vocês têm que fazer um controle de natalidade então eles excluíram a questão da imposição econômica dos países centrais nos países mais pobres e dentro dessa conferência de São Francisco você tinha a outra frente que discutia a teoria reformista a teoria reformista é totalmente contrária a teoria neomaltusiana fala o seguinte que as elevadas taxas de natalidade não são responsáveis pela pobreza não é responsável pela pobreza por quê? olha a justificativa de quem defendia a reformista porque os países ricos quando melhoraram a qualidade de vida levou a redução da taxa de natalidade então o que que tá falando olha não é porque nós temos uma população né jovem que isso reverbera na questão da pobreza o Japão também tinha uma população jovem a Coreia também tinha uma população jovem lá antes da segunda guerra mundial por que se tornaram essas grandes potências por que estão naquele momento acelerando o seu crescimento econômico porque investiram em educação e no momento que você investe em educação em conhecimento as pessoas naturalmente vão aprender vão internalizar que ter um número grande de filhos dentro dessa sociedade do capital é custo de vida e com isso tende a diminuir a taxa de natalidade e consequentemente vai diminuir o crescimento vegetativo que tá dentro da nossa análise beleza pessoal tamo juntos pra cima deles é gabarita gel abraços tchau tchau